Olá pessoal, vamos a nossa quinta aula de mecanismos do curso de engenharia mecânica do campus do UFSP São José dos Campos. Hoje vamos falar sobre cinta e gráfica dos mecanismos. Bom, muitos problemas quando você está desenvolvendo um equipamento exige que você crie um dispositivo, um mecanismo que faça o movimento em particular. A gente pode definir os movimentos dos mecanismos em três classes, as de função, as de trajetória e as de movimento. Exemplos de gestão de função é quando você é dado uma entrada no mecanismo, um ponto qualquer do mecanismo que você escolheu, geralmente o ocupador aqui no caso, gera uma curva que é a função que você deseja obter, ou seja, dada uma entrada, você obtém uma função, que é essa curva aqui que está aparecendo. Esse aqui é o exemplo do mecanismo de barra linear do Botts, ele produz esse sinal em forma de 8 aqui, mas existem muitos outros que geram formas senoides e tudo mais. com senoides, a gente vai estar fazendo um estudo daqui a pouco sobre isso, tá? Esse aqui, esse mecanismo foi criado por James Watts em 1784 para máquina a vapor. No que ele era usado na máquina a vapor? Não tenho a menor ideia. Onde é que nós usamos hoje ele em dia? Suspensão de carros, tá? Então a patente desse dispositivo de suspensão dos carros foi feita por James Watts. Outro tipo de movimento, né, de trajetória, é quando a gente, o movimento é a geração de trajetória. O que é a trajetória? É quando você quer que o objeto, que o mecanismo tenha no espaço um movimento específico, uma trajetória específica. Aqui no caso uma plana, tá? Você tem um motor que gera um movimento circular. Esse movimento circular o mecanismo transforma no movimento linear, ou seja, uma trajetória linear. Nota um detalhe importante. Nota que ele vem rápido e volta devagar, ó. Ele vem rápido e volta devagar. Então os mecanismos dessa característica, muitos deles. O movimento ele não é, não tem velocidade e acelerações constantes, tá? Então você tem que tomar cuidado que às vezes isso pode inviabilizar um projeto. Aqui no caso da plana, como é que isso aqui funcionava? Aqui tinha uma ponta de aço rápido, né, e você colocava a peça aqui presa numa bancada. Quando essa peça voltava, o aço rápido raspava a peça e tirava um cavaco. Aí a peça avançava, ele voltava e arrancava outra peça. E esse movimento? O movimento dele rasgando o material e o material se movimentando e você ia tirando os cavacos. Esse equipamento hoje em dia tá obsoleto, com o advento da frezadora. A gente parou de utilizar esse dispositivo nas oficinas, tá? Segundo as lendas, foi numa máquina desse tipo que o presidente Lula perdeu o dedo. Foi numa máquina dessa na Vilares. Bom, quem conhece a máquina sabe que pra conseguir perder o dedo nela requer algum esforço. Bom, outro exemplo de movimento é quando você tem pontos específicos que você quer que algum dos seus elos assuma. Aqui no caso o elo verde. Ele pode deixar o tampo da mesa na vertical, guardada ou na horizontal. Então o dispositivo foi projetado pra atentar a duas posições determinadas. A vertical e a horizontal. Bom, então suponha que você tenha a missão de criar um dispositivo pra alguma tarefa específica. Ou seja, ele movimentar, suponho, o material ao longo de uma trajetória com uma velocidade determinada. Você pode ter várias soluções pra fazer isso. O que você deve se atentar? Você deve procurar uma solução que tenha custo reduzido, tenha alta velocidade, porque alta velocidade corresponde à produtividade. Tem que ter precisão pra garantir a qualidade do produto. Confiabilidade, pra garantir que sempre o produto saia igual. E manutenabilidade, ou seja, o equipamento tem que ser de fácil manutenção pra você não aumentar os custos do seu empreendimento. Quais soluções que existem hoje? Pode existir outras, mas as principais são essas. Primeiro, você pode criar um mecanismo de quatro barras, que é o que nós estamos estudando aqui no curso. Lembrando sempre que os mecanismos têm acelerações que às vezes podem ser indesejadas no seu processo. Lembra lá do que eu falei na plena. Todos os outros têm alguma coisa desse tipo também. Você pode pensar no mecanismo CAMI-seguidor, que a gente vai estar vendo mais pro final do curso. Que é aquele mecanismo que a gente usa no controle de válvula dos carros, geralmente. Esse é um mecanismo caro. Primeiro que você vai ter que utilizar um torno CNC pra produzir o CAMI. Depois, vai ter que fazer o processo de sementação, de polimento na peça, retífica na peça, pra conseguir a qualidade necessária. Vai ter que montar um dispositivo seguidor, que vai envolver molas, tratamentos térmicos, ou então um dispositivo desmodrômico. Mas, de qualquer maneira, vai ter um custo que é geralmente elevado. Você pode utilizar um atuador pneumático, que é baseado em cilindros pneumáticos, válvulas e controles. Como o sistema pneumático tem uma certa elasticidade, você não consegue uma precisão muito elevada. E a questão também é que é barulhento. Às vezes, pelo individual, o seu lubrifio, ele solta algumas partículas de óleo no ar. Então, isso independente do ambiente, das condições que você quer trabalhar, pode viabilizar. Você pode usar o robô, pra fazer o seu trabalho, é claro. Mas o robô, em geral, é um dispositivo relativamente caro. E ele é muito versátil, ele pode fazer muitas outras coisas. Você deixar o robô fazer um movimento, pega uma peça aqui e põe ali, muito simples, às vezes não vale a pena. Às vezes o mecanismo é mais negócio pra você fazer e deixa o robô pra aplicações mais nobres. Ou você pode usar também, em vez de um atuador pneumático, se utilizar um atuador hidráulico, que por ser ele mais preciso, muito forte, mas o problema é que ele é caro, né? E requer uma estrutura de apoio, que requer bombas, sistemas hidráulicos, mangueiras, tudo mais. E, geralmente, a manutenção dessa coisa faz muita sujeira. Dependendo do ambiente, das condições que você vai usar, também viabiliza. Então, você tem esse rol aí de possibilidades pra você estar trabalhando. Obviamente, vamos estudar um pouco mais os mecanismos, né? Vamos deixar os outros, para as outras matérias. Mas nós vamos continuar com o mecanismo de quatro barras aqui. Vamos fazer um pouco, trabalhar agora sobre síntese dimensional. O que é síntese? É você criar o seu dispositivo. Nós vamos trabalhar com síntese dimensional, de velocidades, acelerações. A dimensional determina as dimensões, as distâncias que o seu dispositivo vai percorrer durante o seu trabalho, tá? Nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando também com a velocidade, aceleração desses dispositivos e seus diferentes pontos do mecanismo. Bom, então, a síntese dimensional, você estuda as dimensões dos zeros para obter o movimento desejado. Qual a amplitude, qual o tamanho dos zeros que você tem que ter, para ter uma amplitude de movimento que você precisa. Você pode fazer isso em análise por análise, calculando geometricamente a peça, por seno, cosseno, tangente, as explicações trigonométricas, né? Mas, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tem uma tese de 2017, que depois eu posso deixar até o link com vocês, que fazem um estudo desse tipo, com mecanismo de quatro barras. Você vê que 2017 é uma coisa relativamente recente. Mas, os trabalhos dessa área, geralmente, é mais fácil fazer para o método gráfico. Então, moçada, pessoal que fez desenho técnico comigo, jogou esquadro, compasso, régua fora, compra de novo. E quem guardou, tira da gaveta e tira o pó, que vai voltar a usar ao longo do curso. Tanto para a análise dimensional, quanto para a velocidade e aceleração, a gente vai estar utilizando métodos gráficos para estudar os mecanismos. A gente vai precisar de estudar aí. Bom, vamos aqui estudar o mecanismo de exemplo, né? É um mecanismo simples. Você tem aqui um disco que gira, que vai ser o elo motor. Você tem aqui o elo acoplador e o elo seguidor. E aqui você tem escondidinho o elo terra, tá? São os elos desse mecanismo. O que a gente quer estudar é o movimento do C1 e D1, tá? E estudar qual amplitude desse movimento, qual trajetória que ele faz. Então, nós temos aqui uma aplicação desse tipo. Vou parar esse negócio aqui, tá enchendo o saco. Pronto. Vamos, então, começar a análise. A gente precisa do ponto B1 e o outro extremo dele, onde é o movimento mais extremo que ele vai fazer nessa direção. Vamos supor que ela tá na horizontal. É o ponto B1 e o ponto mais extremo é o ponto B2. Quando você está em B1, aqui o equivalente dele na peça B1' vai estar nessa posição. Quando eu estiver em B2 aqui, ele vai estar no B2 lá. Então, vamos estudar como vai ser o comportamento C1 e D1 nesse processo. O método gráfico funciona da seguinte maneira. Você desenha nesse movimento que é o mais extremo, que eu vou chamar o B1, a posição do elo que você quer estudar. Que aqui, no caso, é o elo seguidor. Você vai desenhar ele em uma folha de papel na escala certinha. Claro, não precisa ser o elo direitinho como é. Você faz o modelo simplificado com os pontos que você quer estudar, C1 e D1. O centro, a junção em torno da qual ele gira e a junção B2. Você coloca as junções e as dimensões do elo. São as dimensões que interessam. O ângulo tem que ser igual, tudo igual. A representação gráfica desse elemento ficou assim. E na sequência, como isso aqui é horizontal, ele vai se movimentar para cá. Vamos traçar a distância de B1 a B2 na horizontal passando para cá. Então, vamos lá. Opa! Vamos traçar na horizontal a linha B1, B2. Essa distância aqui é a distância máxima que isso aqui vai se deslocar. Que esse ponto vai se deslocar. Então, nós vamos ligar o O4, que seria o centro de giro dessa peça, com A1 e traçar a distância OC1 para cá. A gente vai achar o C1 linha. E depois com o C1 linha, o mesmo ângulo aqui passa para cá, se encontra D1 linha. Está aí. Então, esse é o movimento mais extremo para a direita e aqui é o movimento mais extremo para a esquerda. Ou seja, são os pontos máximos de movimento dessa peça. Com isso, você sabe que o ponto C1 vai estar deslocando até o ponto C1 linha e retornando ao seu ponto. E o D1 vai deslocar até D1 linha e retorna ao seu ponto. E com isso a gente pode traçar a trajetória que ele vai fazer. Porque ele vai fazer uma trajetória circular o ponto C com centro em O4. Então, ele vai ter esse movimento. E a mesma maneira a gente pode fazer para D1. Então, você nota que o movimento CC1 tem uma trajetória e uma distância. Então, portanto, ele tem uma velocidade e uma aceleração. E o D1 linha, mesmo estando preso no mesmo elo, nota que ele não tem a mesma trajetória. A trajetória dele é diferente. Ambas têm o mesmo centro em O, mas a trajetória é diferente. A distância é diferente. Portanto, a velocidade e a aceleração também vão ser diferentes. Então, cuidado. Só porque um ponto está em cima de um elo, não quer dizer que todos os pontos desse elo tenham a mesma velocidade e a mesma aceleração no mecanismo. Elas têm a mesma velocidade angular. Conforme o que gira, a velocidade angular de todos os pontos é igual. Mas a trajetória e a velocidade e a aceleração linear não são. Então, cuidado com isso. Então, aqui tem o modelo de como vai se portar o D1, D1 linha. Então, quando você estiver montando seu dispositivo, você sabe onde ele vai começar o movimento e onde ele vai terminar. Vamos supor que aqui você vai colocar uma garra. Então, você sabe que no instante que o motor estiver em B1, a garra vai estar em D1. E na instante que o motor estiver em B2, a garra vai estar em D2. Está ok? Está aqui, então, o movimento espacial disso daqui. Você pega a régua médica que você fez em escala. Você lembra que fez o desenho em escala? Você pode medir com a régua essa distância aqui e você sabe quantos pontos deslocou. E daqui aqui também quantos pontos deslocou e pode estudar essa trajetória. Tá? Bom, então vamos brincar agora com vocês. Eu tenho aqui um dispositivo que eu inventei. Tá? Que foi da seguinte maneira. Tem aqui um disco que gira, o motor. Aqui está o elo acoplador, que faz esse movimento. Ele não é. Ele vai ficar girando aqui, movimentando esse ponto aqui. E esse ponto vai girar para cá e para cá, ligado a esse centro aqui. Então, esse movimento aqui vai ser fazer um movimento de vai e vem aqui, acompanhando o rotor. E por tabela, como se quer uma barra só, esse ponto vermelho vai ficar fazendo um movimento pendular aqui embaixo. Ele vem até aqui, que acho que é o ponto máximo dele, para a esquerda. E depois ele vai lá para a direita, ele vai longe. Ele vai embora, vai sair da tela. E esse movimento vai ficar movimentando aqui para cá. Pergunta número 1. Isso aqui vai travar ou não? Vai girar? Você já tem dados na matéria da aula passada para saber se isso aqui vai girar ou não vai girar. E a segunda, se girar, qual vai ser a distância máxima no eixo x, ou seja, na horizontal, que esse ponto vermelho vai se deslocar? Qual o tamanho da trajetória, a amplitude desse movimento? É isso que vocês vão precisar descobrir nesse exercício. Usem um método gráfico, ou seja, lápis, papel e borracha. A régua e o compasso e vamos fazer esse desenho bonitinho, ok? Vamos gostar de fazer isso daí. E continuando então, em 1376, Campbell, que foi o estudo que estudou os mecanismos, né? Ele descobriu, ou ele concluiu, que se você tem um dispositivo de 4 barras, isso aqui é um dispositivo de 4 barras, está esquisito, mas é. Aqui tem o motor, aqui o seguidor e aqui o acolpador. Esse acolpador está esquisito porque é uma placa de metal, toda, de qualquer jeito, cheia de furos. Dependendo onde você liga os elos aqui, tá? E colocando um lápis, dependendo da posição aqui, isso aqui gera dezenas de possíveis figuras, tá? Então ele demonstrou, estudando uma coisa assim, que dependendo das posições que você coloca aqui, apenas usando juntas pinadas e deslizantes, que é outro caso lá da nossa plana, é possível construir qualquer figura, qualquer curva algébrica, com qualquer ordem e complexidade. Ou seja, você praticamente consegue fazer o desenho que você quiser, utilizando esse dispositivo. Então, aqui um exemplo do dispositivo que Campbell usou, mais ou menos parecido com isso, em que você conseguia desenhar várias coisas. Aqui um exemplo, né, de tipos de curva que você consegue gerar. Essas curvas podem ter qualquer grau de complexidade. Vamos ficar vendo aqui alguns exemplos de curva que isso aqui faz. Existem softwares que fazem isso. Se vocês quiserem, eu tenho alguns softwares que fazem isso pra vocês. Eu não sou muito bom em usar esse tipo de software, mas eu dou pra vocês. Se vocês souberem e aprenderem a usar, depois vocês me ensinam, eu vou ficar feliz. Ok? Então, se vocês quiserem, depois eu passo o link do software pra vocês. É só lá na aula síncrona, vocês avisarem que eu coloco o link pra vocês, pra baixar esse software aí. Então, você vê que você pode fazer várias curvas possíveis, né. Aqui uma circular. Essa aqui, na verdade, é o motor, né. E essa aqui é da ponta seguidor. Aí você troca o formato que você quer. Você tem curvas abertas, curvas fechadas, formando laçadas. Uma infinidade de curvas. E essas curvas têm nomes. O pessoal criou nomes pra essa curva, criou categorias, classes de curva, tá. Tem várias aplicações. Então, dependendo da aplicação que você quer pro seu mecanismo, você consegue criar o dispositivo. Lembrando sempre que isso aqui na ponta pode ser a trajetória que você tá querendo que o seu equipamento siga. Tá ok? Aqui uma tabela mostrando a classificação de números em relação às proporções entre os elos, tá. E cria-se várias classes aqui em relação ao ângulo, classe 1, classe 3, proporção de elos, tudo mais. Eu não vou ficar detalhando isso. Lá no livro do Norton tem dezenas de exemplos desse tipo de mecanismo. Tá. Você pode ter curvas abertas, curvas fechadas, dependendo também do grau da classe do mecanismo que você tá usando. Um mecanismo classe 2, ele faz curvas que não são fechadas. Classe 3 e classe 1 fazem, podem fazer curvas fechadas ou não, né. Depende aí da classe do dispositivo que você quer. Aqui o classe 3, você vê que ele não fecha a curva. Classe, ah, desculpa. Classe 2 não fecha a curva, porque você lembra que ele oscila, ele não completa a trajetória completa. Classe 3 fecha e classe 2 fecha. Classe 2, classe... Classe 2, aquele dispositivo que oscila, muitas vezes ele não fecha a curva. Classe 3, classe 1, que eles completam, pelo menos um elo completo, o círculo completo, faz o círculo completo de giro. Ele, em geral, fecha a curva. Tá ok? Então, aqui tem as classes do mecanismo, as proporções entre os elos e o desenho que ele gera naquele dispositivo. Tá, dependendo do dispositivo que você vai querer, aí você vai selecionar aí o negócio. Aqui está um exemplo do dispositivo de Rohr, ok? Tá? Esse dispositivo tem as seguintes características. Você tem uma entrada, uma curva, um movimento circular uniforme, e a saída é isso daqui. Esse formato de lente aqui, semielipse, né? Que é isso aqui, ó. Tá. Pseudoelipse. Me parece mais uma lente. Então, parece mais uma lente. Nota uma coisa interessante. Quando ele está nessa região aqui, olha os pontos, cada ponto desse equivale a um ponto aqui. Aqui é movimento circular uniforme, então os pontos são equidistantes. Aqui, nessa região, os pontos têm uma certa estabilidade, eles têm uma estabilidade, mas aqui ele acelera e aqui ele desacelera bruscamente. Então, você vê que a velocidade de aceleração não é constante na saída. Mesmo que a velocidade seja constante na entrada, a velocidade angular aqui seja constante, a velocidade não é constante. Esse tipo de dispositivo era utilizado antigamente para produzir os computadores analógicos, que é o que existia antes os computadores digitais. Esses computadores eram dispositivos mecânicos, montados, que você colocasse aqui um valor de entrada, ele te dava um valor de saída, uma correlação, uma função. Com isso, você podia calcular a trajetória, era rápido de você fazer a conta, você dava o valor que você queria, ele fazia um cálculo e te dava a resposta imediatamente. Aí você poderia, por exemplo, entrar aqui no valor de uma distância ou um ângulo de ataque e aqui ele te dava um ajuste no seu equipamento e você poderia utilizar isso para disparar um canhão, para você ajustar a mira de um... atilharia, geralmente, você ajustar a potência de um motor, alguma coisa assim, que era muito utilizado nas aplicações militares entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Uma aplicação interessante foi nas bombas V2 alemães, que saíam da França e da Alemanha e caíam sobre Londres, que todo o sistema de controle de voo daquele foguete eram feitos por computadores analógicos. Eles tinham dispositivos, verdadeiras obras de relojoaria eram dispositivos mecânicos pequenos, que, acoplado a giroscópios e ajustando a trajetória do míssel para ele cair na cidade de Londres. Ele caía em Londres, mas em qualquer lugar de Londres, ou seja, ele acertava a cidade, mas não um ponto exato da cidade. Então, esse aqui é o movimento de montação linear de Hocker. E aqui está a tabelinha para aquele mecanismo das relações, por exemplo, o grau de entrada, porcentagem do ciclo, em qual etapa do ciclo ele completa, quantos graus ele se movimenta. Aqui tem uma tabela que você ajustando as relações entre os links daquele dispositivo, você consegue os valores de saída que você quer. Otimização de velocidade, o grau, o máximo, o movimento da figura que você vai ter. Então, aqui você tem uma relação que você consegue calcular a velocidade, relação às características desse movimento que está aqui. Está ajustando as distâncias entre os links, as proporções entre os links, você consegue as dimensões, o ajuste de velocidade daquele dispositivo que você quer. Relações de velocidade, aceleração, distância e tudo mais. Tem aqui tabelado, que é um dispositivo clássico. A mesma coisa acontece para os outros dispositivos. Existem uma infinidade de mecanismos, mecanismos que tem um tempo de espera, ou seja, ele está tendo um movimento, ele dá uma paradinha, depois ele prossegue. Mesmo que a entrada, o motor continue rodando em movimento contínuo, tem um momento em que um ponto do dispositivo que você está usando, ele dá uma paradinha. Na verdade, ele não para, mas fica com um movimento por um instante muito perto de zero. Existe dispositivo que tem dupla parada, uma dupla espera, que ele vai bem devagarzinho em dois pontos. Tem dispositivo que a velocidade em todo trajeto é constante, então depende daquilo que você quer fazer, ou da trajetória que você quer fazer, você pode pesquisar um dispositivo e depois ajustar os parâmetros desse dispositivo para a sua necessidade específica, que é mais ou menos o que a gente acabou de fazer ali, mostramos aqui para o dispositivo de Hawking. Bom, galera, por hoje é só. Eu vou deixar vocês fazerem aquele exercício que eu já passei e semana que vem a gente volta a discutir isso aqui. Vamos começar a trabalhar com o método gráfico para desenvolver também não só o espaço, como no exercício de hoje, mas também velocidades e acelerações. Tchau!